ganhou de natal forminhas de empada mas nem curte tanto assim empada ou então queria saber se dá para fazer alguma coisa diferente com essas formas na verdade dá sim você pode fazer por exemplo casquinha de siri aqui ou fazer alguns docinhos petit gâteau aqui fica super bem mas vou te ensinar uma outra receita de um outro doce super tradicional que você pode adaptar e fazer nessas forminhas também vai ser um sucesso e todo mundo vai gostar puxa uma cadeira senta aí eu sou danilo moreno vocês são muito bem vindos ao copo talher e conversa desfiado é passamos um recessinho agora de férias estou de volta e vamos fazer um docinho assim que muita gente gosta bastante é uma meia dúzia ali que não curte muito basicamente por causa do cravo que tem um sabor forte realmente mas eu tô falando aqui do pão de mel e a gente vai usar apesar de usar bastante ingredientes não é difícil fazer é fácil a gente vai precisar de 300 ml de leite a gente vai precisar de uma colher de chá de canela a gente vai precisar de um quarto de uma noz de moscada ralada na hora a gente vai usar uma xícara de mel 5 ovos a gente vai usar uma xícara e meia de açúcar mascavo uma sopa de baunilha é um terço de xícara de chocolate em pó uma colher de chá de bicarbonato de sódio o mesmo de fermento 3 xícaras de xícaras de farinha e também 150 ml de óleo uma pitadinha pitadinha de sal você vai querer comer depois né é também cá só dá tchau pessoal manda um beijo também assim ó faz ficou tímido tá bom é e aí a gente tem que fazer o recheio também vai ser doce de leite por isso que tem aqui um leite condensado que eu vou ensinar também como fazer doce leite com leite condensado vamos para a cozinha a gente vai começar fazendo o recheio a latinha já tirei tudo ela vem aqui dentro da panela de pressão tem que ficar completamente submersa a gente vai fechar quando ela fizer pressão aí dependendo do que a gente quiser a gente vai contar 15 minutos meia hora ou 45 minutos 15 minutos se você quiser ela mais pastosa meia hora se você quiser para fazer recheio que é o que eu vou vou deixar aqui meia horinha se você deixar uns 45 minutos 50 minutos aí você vai poder cortar ela ela vai ter uma consistência mais firme e enquanto isso aí está fazendo a gente faz o a nossa massa bom botei o leite para ferver aqui todas as especiarias vou jogar aqui dentro agora e o mel quando isso aqui pegar fervura a gente pausa deixa ele amornar para a gente misturar com os outros ingredientes mexer bem traz tudo aqui incorporado e aí 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 e muito bem aí aqui já amor no agora vem aqui dentro o liquidificador com os ovos o óleo que eu vou ter que colocar também e vamos bater isso daí agora passa aqui para essa tigela e a gente vai botar todo o resto chocolate açúcar bicarbonato sódio, fermento e vamos mexer e vamos botar a farinha a gente vai mexer até incorporar tudo as forminhas foram polvilhadas com chocolate depois juntadas agora eu coloquei aqui a mistura em cada uma delas vai para o forno onde vai ficar uns 20 minutos a uns 200 graus e aí a gente vê como é que fica depois acho que vai ficar bom bom, desenformei tirei todos eles da forminha saiu muito tranquilamente agora com uma colher de pão eu vou cortar ele mais ou menos no meio de pão que eu digo que é para cortar pão essa aqui é serrilhada eu vou cortar no meio é, meu filho está achando graça porque eu falei serrilhada está aqui o nosso doce de leite ficou ótimo ficou bem consistente a gente vai passar no meio se você não está preocupado com sua glicose pode passar generosamente e pronto vamos fazer isso em todos e se você quiser comer assim vai ficar meio rústico mas já dá já tem aquele gostinho saboroso de pão de mel se você quiser fazer o pão de mel tradicional você joga a calda de chocolate em cima bom, vou continuar aqui eu já temperei o chocolate como é que eu tempero ele? coloco no micro-ondas a quantidade que eu quero do tipo de chocolate que eu prefiro aí eu coloco no micro-ondas a cada 20 segundos eu vou lá dar uma olhada como é que está mexo, vejo se já está na consistência se já está derretidinho tiro e coloco mais enfim eu vou até chegar mais ou menos nessa consistência aqui depois eu reservo uma parte que eu ralo e jogo fria só para abaixar a temperatura e ficar fácil de trabalhar aí agora eu deixo aqui nessa peneirinha para escorrer e deixar secar ficar durinho para a gente poder servir que é o que eu vou fazer depois que eu tiver terminado tudo e te derem todos os sequinhos no pratinho depois a gente volta para comer está na hora de provar vamos ver aí agora tu chega né então eu peguei o primeiro pedaço sim poxa, não posso nem provar o negócio chega alguém querendo vem cá vem cá bom? sim deixa eu provar quanto ainda tem um pedaço para mim o outro tem não é bom mesmo quer mais? sim bom gostoso deve ter ficado mesmo esse até as crianças gostam e as crianças não mentem a gente se vê espero que tenham curtido a receita agora vou colocar vou pegar um pedaço para mim também ah, o meu maior